Orne tá forte? Demais! Continua muito forte, pode levar mais Yod. Mas agora eu vou mostrar pra vocês como jogar com ele na Barolain. Bom vídeo pra vocês. Acho que eu vou com essa runa daqui mesmo, time. Crasp, Orbe Inalador, Osso Revestido, Crescimento Excessivo. Eu só vou mudar o Osso de... Acho que o meu adversário é um Atrox, né? Então ele vai querer me combar. E aí ele não vai ficar me batendo, foqueando. Ah, pode ser Malfit e Atrox Jungle. Como é Malfit, eu vou de Ventos Revigorantes. Por que eu mudei? Porque Ventos Revigorantes é pra você ter sustain na lane. O Osso Revestido é pra você aguentar dando bust. Não tem tanto controle de grupo do outro lado que eu possa parar com Tenacidade, tá? Na verdade não tem nenhum, só o da Lulu. Então não vou ocudir runa de Tenacidade. Por que não joga de ADC? Porque eu não sou bom de ADC. A runa quando ganha escudo, quando ganha controle, não seria a melhor? Não, eu tô preferindo a terceira. Eu acho que o Shield na sobrevida é muito mais interessante. Quais ADC estão bons? Muito cedo pra definir, mas... Kaisa continua forte, Twitch continua forte, Kork continua forte. Mas ainda é muito cedo pra definir qualquer coisa. Tá todo mundo experimentando. Pike de Elinho é uma merda. Passa Pike de Elinho não. Nossa lá, pô. Mas não é muito cedo? É. Mas essa você já sabe que é ruim. Tá vendo? O Alphite ele vai querer... Ficar me pokeando. Principalmente se ele fizer AP. Ele vai fazer AP. Então Ventos Revigorantes foi acertado aqui. Nossa, merda. Perdi o Minion. Agora a gente tem um pouquinho de pressão. Guardo pra cima. Daqui a ruxa a bota, tá, gente? Vou levar muito dano AP nesse jogo, né? Por causa do Kork e tal. Próprio Malfite. Então vou de bota que vai me ajudar na lane e faço armadura de outras formas. A bota de resistência, você vai pensar muito mais agora em quem você tá enfrentando na lane. Já que ela é seu primeiro item. Bota de primeiro item, Laposa? Com certeza. Não tem nada que dá mais valor do que bota de primeiro item. Comprei botinha de MR, tá, gente? Aqui. Meu art já deve tá acabando ali. Então é só pegar esse maguinho. E guardar, porque eu não posso ser gancado agora não. E preparar pra um possível dive. Se eu tivesse acertado o ultimate nele, eu matava, né? Como você me pegou ainda? Pensei que não ia matar. Eu não sei onde é que tá o jungle adversário, então só volto, tá, gente? Já matei ele no bounce, já é bom demais. E ele tá fazendo AP, ele vai perder muita utilidade. Meu time tá ganhando. Ele é o maior fute-a-pé, gente. Eu sou o Tank. Ele nunca se ferrou tanto na vida. Ele só me mata aqui se eu vacilar muito ou se o Atrox me pegar. Rotacionou errado. Vou procurar Demolir aqui nessa torre. Não quero lutar, porque tem um objetivo por perto. Mas isso pode mudar se a gente perder aquela luta ali. Eu também não quero divear um Malfit com o ultimate, né? Ele deve querer ir base agora. Olha, ele foi pegar... Vou aproveitar pra fechar esse item perto do Fizz, pra ele poder comprar item da base. Não, não, não. Tá sim. Boa noite, boa noite, boa noite. Te amo. Também te amo. Nice. Nice. Conseguimos levar duas torres. E inclusive First Brick. Na mídia não levou. Pensei. Aí já dou uma olhada no time adversário. Vejo quem tá forte. Aparentemente só a Kaice. Então eu posso ir pra um Corta-Curinha mesmo. Não morreu ali. Tanto pra cá, separar o Atrox. E depois eu vou pra Dupla Guarda. Sempre que você estiver jogando de tanque, você tem que ir procurando quem você quer tankar. Não adianta você ir com a build fechada na cabeça e não olhar pro time adversário. Não quero roubar a farm do meu carry. Vai que tá querendo fazer uma gracinha aqui. Vamos tentar rir, né? Ou fazer ele rir, pelo menos. Mas T2 geralmente é bait, tá, gente? Não força T2. Isso. Isso. Vamos lá. Mas aí, inocentou, né? Inocentes aços. Pensou que ia estourar uma caixa e um mal-fite? Porra, calmou. Você tá do lado de um Orne, tá do lado de uma Tristana, não? Como eu tenho um frutomel aqui embaixo, eu não vou base, eu não preciso. Desculpa interromper esse vídeo, mas por que você não deixa aquele like aí pra ajudar nós? Deixar like e comentar, principalmente no meio do vídeo, ajuda demais. Desculpa ter interrompido, pode voltar pro vídeo. Nós! Fechei minha capinha de Negatron. Posso pensar no encantamento aqui, talvez Meteoro. Não, acho que TP é mais interessante. Nunca puxar sem ter pressão do outro lado do mapa ou você tem informação do time adversário. Agora eu tenho informação. Talvez pro meu time sair... Talvez pro meu time sair... Meu time tá vacilando. Mas tá de boas, eu levo essa torre daqui. Fechei minha dupla guarda. Só vou base, mas pela rotação do que qualquer outra coisa, tá? Vejo com a build da Kaisa. Ela tá fazendo um pouquinho de crítico, um pouquinho de letalidade. Suspeito que ela vai de crítico se ela continuar a hand-win. Já está isso daqui, Kaisa tá lá embaixo. Guarda atrás. Tira do pitch. Meu alvo aqui é tentar parar a Kaisa, tá? Aqui eu tô tentando proteger meu time, fazendo a front-line. A caixa tá grande, mas não é doce. Você tem que pensar de tanque. Você não pode jogar que nem uma batata. Tipo, vou pra frente. Procure quem você tem que focar e quem você tem que proteger. Não adianta eu me meter no 5 e depois reclamar. Poxa, meu time não deu follow-up. Atrox tava isolado. Vou proteger meu time. Vou bater no Atrox, causar controle de grupo. Vou deixar minha Lux batendo. Tá, a Kaisa não tá indo pra build de crítico, então não preciso fazer hand-win. Eu vou de War Mog mesmo. Primeira vez que meu time, alguém do meu time fechou corta cura, não. Então eu fecho. Depois eu vou de War Mog. Eu vou ter também de... De manopla glacial. Então meu time... Deixar alguém ficou a FK, né? Tem que guardar aqui, senão eles podem roubar. Vou fazer esse Baron. Depois de War Mog mesmo. Já posso dar passivo pra alguém. Infelizmente, Zaya quitou. Ou ficou a FK. Imagina que tem que ficar a FK. Muita gente tá caindo. Eu vou ficar um pouquinho na side e fazer teleporte. Esperar que a Zaya volte, né? Senão é GG. Aparecer uma oportunidade aqui. Ah! Tá sem flash, né? Quem não enfoquei mesmo? Tá sem flash, né? Tá sem flash, né? Eu espero que a Kaisa volte. E a Zaya volte. Olha só. Não precisei dar UTP, né? Porque a luta aconteceu do meu lado. Zaya voltou. Já é um bom sinal. Eu tô com tanto CDR que... Eu tô conseguindo usar... Cuidado com isso daqui, time. Cuidado com isso daqui, time. Oh, meu Deus! Aqui eu morro, né? E tudo isso porque a gente não tinha visão do lado da Baron Lane. Sempre tenha visão nos objetivos, time. Sempre tenha. Se você não tem objetivos, algo assim vai acontecer. Tinha três na bot lane. E nenhum ardor. Bela pro chão. Pela mais parou o Baron. Eles não conseguem fazer Baron agora. Em teoria, né? Principalmente você como suporte. Não é só a função exclusiva fazer isso, não. Já que você não precisa ficar... Já que você não precisa ficar farmando. Já que você não precisa ficar farmando. Pelo menos se preocupe em garantir visão pro seu time. Não seja uma batata que nem esse Pyke. Só pensa em kill. Tá, parece que até a própria Zaya tá fazendo dano mágico. Então, vou pra mais MR. Vamos pra TP e vou pro top. Deixar a side sempre puxando. Ah, velho. Que time batata, velho. Que time batata. Fiz no bot. Os caras levam o engage. Mas pelo menos o Fiz pegou um a kill agora. E ele mata mais um, tá? Não, pegou, pegou. Esse é ruim. Tá, o Atrox tá trolando agora. Nossa, que Atrox bom, velho. Aqui jaz o Fiz. Mas eles voltam em tempo parecido. Eles voltam em tempo parecido com o Atrox. Eu deixei top puxando. Gente, eu não tô prestando atenção no chat que eu tô gravando, tá? Já já eu falo com vocês. O que a Zaya tá fazendo ali? Nossa, que cara idiota, velho. Ela só tá levando dano. Cara, que Zaya idiota, velho. Graças a Deus a gente conseguiu fazer o... A gente conseguiu anular o erro dela, né? Só puxar agora, time. Mas o Fiz quer mais kill, né? Tancar um pouquinho pros minions. Eu tô pouco com o tanque, graças a Deus. Já garantimos pressão no mid. O bot também vai puxar. Preciso voltar a base. Não, não era você que eu quero fazer, né? Cadê, 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 cadê? Eu quero rápido, né? Não tô achando? Ah, pra você mesmo. Vou puxar bot, pingo pra galera sair. Fala que tem um teleporte. Aí dele se startar. Nossa senhora, velho. O pai que leva, né? Ah, que leva. Ah, senhor. Isso, um pra Deus ver, pai. Que parabéns. Isso que ele fala. Os humilhados sendo exaltados. Então, gente. Orly tá bom. Então, tá. Orly tá muito bom. Pode nerfar mais. Se isso daqui tá forte na Barron Lane, como o suporte continua quebrado? Esqueça o nerf do Orly. Fortíssimo. As novas urnas deixaram os tanques bem, bem tanques. Uniquidade da vida por tempo. Tentacidade. Sustém na rota. Tem tudo pra tanque. Tem tudo pra ficar tanque. Tanque. E, principalmente, você pode, ao contrário, logo do PC, você ainda pode ir pra uma runa mais agressiva, se quiser. Então, qual é a diferença? Você tem que ler o time adversário e se programar desde antes. Tá? Se programar desde antes. Então, Orly continua a Tyre S. O nerf foi muito pouco pra o que ele realmente é. Espero que vocês tenham curtido e assistiram assistir o vídeo. Não se esqueça de se inscrever, dar like e deixar seu comentário aí embaixo, mas também pode se tornar membro, que por R$2,00, R$2,00, é R$2,00. Você vai ter vídeos exclusivos toda semana sobre Tyre List, mecânica de campeão, mecânica das unas, tudo explicadinho pra você. Um vídeo por semana extra, fora os vídeos normais, sem falar que você me ajuda também. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.